Pela história dele, que ele tem aqui, bastante recente, todos nós devemos ter sim paciência, porque natural, os jogadores passam por momentos bons, outros não tão bons, e ele tem alternado isso em algumas partidas, mas é jogador que tem crédito, jogador importante, sempre foi um jogador importantíssimo para jogar, decisivo, a contribuição dele para a conquista da Copa do Brasil foi muito grande, não só dele, claro, mas ele é um dos, então é um jogador que merece e vai ter a nossa paciência e merece a paciência de todos pela dificuldade que tem encontrado em alguns jogos.